Meu coração está cheio de amor Mas não tenho pra quem entregar É tão triste viver neste mundo E não ter ninguém para amar Procurando a felicidade Conseguindo na estrada do mundo Meu sorriso é para esconder Esse drama cruel tão profundo Quem sou eu? Não sou nada Não existe ninguém para mim No meu quarto está vazio Essa angústia cruel não tem fim Na calada da noite eu saio Para ver se encontro alguém Só encontro os boêmios nas ruas Sem destino na vida também E assim cada noite que faça Mais um dia de decepção É mais uma esperança perdida Que eu sinto em meu coração Quem sou eu? Quem sou eu? Não sou nada Não existe ninguém para mim No meu quarto está vazio Essa angústia cruel não tem fim Não existe ninguém para mim